Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Você tem estudado a Palavra de Deus de forma sistemática a cada dia e na semana passada você deve ter lido Daniel capítulo 4 e viu a diferença do orgulho até a humildade. Agora, nessa semana, a gente vai estudar sobre Daniel capítulo 5 e você vai ver coisa bem diferente. Você vai ver agora da arrogância à destruição. A gente vai lembrar o que aconteceu com Belsazar. E para lembrarmos, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 2, verso 21. Olha o que diz a Palavra do Senhor em Daniel capítulo 2, verso 21. Aqui diz, olha. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se você for perceber, quando você começar a ler agora Daniel capítulo 5, você vai ver um paralelismo direto entre Daniel 4 e Daniel 5. Sabe por quê? Porque em Daniel 4 você lembrou que Deus separou, tirou Nabucodonosor por um tempo do governo. E você vai ver agora em Daniel capítulo 5, Deus tirando de forma completa o rei até então, Belsazar. Então, quando você olha para o capítulo 4 e capítulo 5, você vê muita semelhança entre os dois. Continuando, pega a tua lição aí. Acompanha. Nabucodonosor e Belsazar foram bem distintos em suas atitudes. Você olha ali. Os utensílios do templo, sendo guardados dentro do templo, era um templo pagão, a gente lembra disso, mas foi guardado dentro do templo. Por mínimo que seja, pelo mínimo que seja, você vê Nabucodonosor ainda respeitando, respeitando os utensílios do Deus que ele ainda não conhecera. Agora, com Belsazar foi diferente. Ele pega os utensílios que eram utilizados para o templo do Deus verdadeiro e agora utiliza numa festa pagã. Alguns chamam ela de orgia, outros chamam de uma festa com muita gente, mas veja, ele pega os utensílios sagrados e começa agora a usar na festa que ele promovera com seus oficiais. Um ataque direto a Deus. Não era simplesmente um desrespeito, era um ataque direto. Era profanação direta, semelhante àquilo que a gente vai ver em Daniel capítulo 8, quando o chifre pequeno também profana, profana a Deus, falando aquilo que, distorcendo aquilo que a palavra de Deus diria. Então vejam, eu pego aqui agora um momento de paciência de Deus por anos e agora eu vejo no capítulo 5 o cálice da iniquidade se transbordando. Você pode ver dentro de cada verso lido em Daniel capítulo 5 a história da humanidade sendo relatada depois de ter sido lida em Daniel capítulo 2. Se você for ver e pegar precisamente a data desse episódio, você vai olhar para ali, para 539 a.C. Você vai ver ali o dia, o último dia do reinado de Belsazar, o último dia do governo da Babilônia, porque em 539 eles foram invadidos pelo Medo Peça. Então vejam, é uma transição ali. Lembram do capítulo 2 de Daniel, da passagem do ouro para a prata? A gente vai ver nessa semana, no capítulo 5, a evidência do que foi falado em Daniel capítulo 2. A existência de um reino e a retirada dele para a chegada de outro reino. Quero dizer para vocês que durante essa semana a gente vai relembrar que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da humanidade. Ele coloca, Ele tira reis. Eu queria que você, junto comigo nessa semana, separasse um tempinho diário por acreditar que a leitura de Daniel capítulo 5 vai nos ajudar a entender muitas coisas nos dias atuais. Fecha teus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, derrama teu poder sobre a vida de cada ouvinte da tua palavra essa semana. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos cada verso do livro de Daniel capítulo 5, precisamente. Nós te rogamos essas bênçãos. Em nome de Cristo e Jesus. Amém. Deus te abençoe.